Ah, o Peter Pan, aquele menino que nunca cresce da terra do nunca, que na verdade é um cara extremamente arrogante e escroto e que coloca todo mundo em perigo. Pior ainda, Peter Pan é uma espécie de punk da sua época. Criado originalmente por James Matthew Barry para a peça de teatro e depois para a livro em 1911, Peter Pan em muito é uma história sobre infância, mas sobre uma visão de infância da época, mas também uma história sobre os medos de crescer e também sobre maternidade. Porque caso vocês não se lembrem, já vou começar a estragar um negócio aqui desde o comecinho, o Peter Pan quer levar o ente para a terra do nunca para que ela seja a mãe dele, para que essa menina que é parente ter sua idade sirva apenas para ficar cuidando dos meninos, limpando a casa, fazendo comida. Olha que legal esse cara, ele te leva para o mundo fantástico para tu faxinar a casa dele, para cuidar das crianças. Imagina a proposta, venha para o meu mundo de magia e tal, pega essa vassoura, esse rodo e dá uma olhada na privada porque eu andei meio ruimzinho esses dias. Por isso que em certo aspecto, não dá para pensar a história de Peter Pan também como a história de exploração da mulher. E não adianta ficarem bravos comigo, tá? É só ler o livro e vocês vão perceber isso. Inclusive pouca gente lembra, mas a Sininho tenta matar a Wendy várias vezes. Sim, ela tenta matar a Wendy. Matar, matar! Porque a Wendy é uma rival na visão dela, ela também gosta do Peter Pan, do tipo, ah, lá vem essa maranga maldita! Aí eu acho barato que hoje a gente vê a Sininho nesses desenhos da Disney, é uma coisa tão fofinha. Ela é uma assassina, gente! Ela mata outras crianças. E quanto ao Peter Pan, ele é extremamente egocêntrico, ele só pensa em si, ele está sempre colocando os outros em risco, ele é autoritário. Essa visão extremamente romântica do Peter Pan de ser um carinha legal e aventureiro, talvez um pouco inconsequente, mas aquela coisinha de menino, sabe? Pois bem, se vocês forem ler o original, vocês vão perceber que na verdade essa inocência não está ali não. O Peter Pan é um menino que não cresce, mas menino no sentido aqui de tudo aquilo que se tolera a respeito de garotos, mas que a partir disso se torna um comportamento extremamente problemático, um comportamento tóxico. Enfim, usando aqui critérios da teoria literária, dá pra dizer que o Peter Pan é um arrombado. Por isso que de uns tempos pra cá, inclusive, estão surgindo adaptações que estão tentando repensar o Capitão Gancho. No tipo, ok, o Capitão Gancho também é um escroto, mas caramba, que briga de gente nojenta. Verdade seja dita, a grande protagonista mesmo é o Andy, porque a história, a partir dela, também é uma história sobre o primeiro amor. E sobre o quanto que esse primeiro amor, ele vem e vai. É algo mágico e também romantizado, mesmo diante de uma pessoa que não tem aqueles atributos ou aquelas qualidades que você acha que ela tem. Então notem, tem muita coisa aqui na história do Peter Pan, tem muita coisa aqui pra gente pensar a respeito dela. E é justamente por causa desse embrólio aí de coisas muito complicadas e erradas, que eu acho que as versões mais modernas do Peter Pan nos ajudam a observar a história original, tecer uma perspectiva sobre ela. Tipo assim, a gente não consegue voltar no tempo e pensar com a cabeça das pessoas de uma outra época. Repito, o Peter Pan foi criado na primeira década do século XX. Não faz tanto tempo, mas a cultura e a cabeça da gente mudou muito nesse pouco tempo. Daí que adaptações mais modernas, que tomam certas liberdades, muitas vezes nos ajudam a recuperar essa perspectiva. Ou seja, ver a obra original a partir de certos sentimentos que ela originalmente despertou. Tipo, como é que a gente recupera esse Peter Pan escrotinho depois da Disney? Você sabe, né? A Disney deixa tudo docinho, algodão doce, fluffy, fluffy. Daí que envolve um certo esforço de adaptação, trazer de volta o espírito inconsequente do Peter Pan. Por isso, eu quero comentar com vocês aqui uma adaptação bastante inusitada chamada Peter Pan. Trata-se de uma história em quadrinhos de Francesc Capdevilla, mais conhecido como Max. E esse quadrinho saiu originalmente nos anos 80, mais especificamente a partir de 1983, na revista El Vibora, que é uma revista muito importante para o quadrinho adulto na Espanha. E assim, ó, se preparem, porque ela é pesada. Ela, de certa maneira, busca recuperar aquilo que tem de peso, de gravidade, na história do Peter Pan. Por isso que eu digo, se você está com a Disney na sua cabeça, com essas histórias fofinhas e bonitinhas infantis, se preparem. Porque, afinal, o Peter Pan aqui é um cara extremamente cruel, escroto, tarado. E assim, ó, eu não sei como é que eu vou mostrar a imagem aqui nesse vídeo. Eu não sei. Se vira aí, editor. Ai, ai, eu tô bom repassar o trabalho para os outros. Então eu vou nesse vídeo aqui repassar com vocês esse quadrinho Peter Pan, que agora está saindo no Brasil pela editora Comic Zone. E este vídeo é um jabá! Sim, eu tô sendo pago para falar de um gibi, que eu ia falar de qualquer jeito, porque eu gosto muito dele. Mas eu não preciso tornar isso público, embora eu falando agora eu tô tornando. Mas o lance que esse quadrinho está saindo agora é lançamento, lançamentão, e eu tô deixando o link para você comprá-lo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E já que você está aí abrindo a sua carteira, cogite ser apoiador do quadrinho da Sarjeta. Tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Terno, sorteio de gibi, conteúdo exclusivo. E cogite também ser membro aqui pelo YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso também a vídeos exclusivos. Feito a mendicância básica, vamos olhar com calma Peter Pan. Primeiro, uma breve contextualização. Como eu disse para vocês, os anos 80 é o boom do quadrinho adulto na Espanha. É preciso lembrar que a Espanha esteve por muito tempo nas mãos do general Franco. E o regime franquista era um regimezinho fascista de merda. Contudo, a partir da morte de Franco, em 1975, houve uma reabertura na Espanha. E isso teve uma efervescência cultural imensa. Do tanto que os anos 80 na Espanha é lembrado por ser uma década de muita, muita potência criativa. Isso aconteceu na música, isso aconteceu no cinema, isso aconteceu em movimentos culturais e aconteceu também nos quadrinhos. Peter Pan, que é uma obra que sai nesse contexto. E só dura durante os anos 80 porque esse boom é tipo moda. Vem e vai. Ou seja, a partir dos anos 90 passa essa onda toda, tem crise econômica na Espanha, enfim, não interessa tanto aqui para o vídeo. O que é mais importante é entender isso. A gente está falando de uma produção tipicamente dos anos 80. Mas que se mantém muito boa para a gente pensar o Peter Pan do início do século XX. Bom, vamos lá, vamos ao óbvio. Peter Pan, quem é esse cara? Ele é um punk típico, ele é um clichê de punk. É um cara feio, com seu moicano, óculos escuro, correntes e bottom dizendo no future. Não há futuro. Uma frase que acabou se tornando muito o slogan do movimento punk por causa da banda Sex Pistols em 1977. Só que assim, ó, esse quadrinho é de 83, alguns anos depois. Então a coisa aqui já está na onda de paródia. Os punks já não são mais aqueles caras tão transgressivos. Eles só são meio ridículos. Só que antes que você diga assim, caramba, que desrespeito com o movimento punk, você traiu o movimento punk. Traiu o movimento, velho. A grande verdade é que aqui, nesse quadrinho do Max, ninguém é poupado. Vamos lá, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer aqui é explicar pra vocês essa Terra do Nunca. Que no caso aqui, na verdade, se chama Punklândia. Sim, é na Punklândia que a gente vai ver as diferentes tribos. E quais tribos são essas? Primeiro, obviamente, os meninos perdidos, que aqui são mais perdidos do que nunca. Porque todos eles também são punks. Eles são meninos sem objetivos, são drogados, tarados e extremamente violentos. Tanto que o Peter Pan, que quando leva a Wendy pra Terra do Nunca, a Punklândia, esses meninos, na verdade, acham que ele está levando, porque agora todo mundo pode comer ela à vontade. Sim, eles encaram que o Peter Pan está levando uma escrava sexual. Tem o que aí de laranja mecânica, saca? Tem uma pitadinha disso. E notem, por mais que vocês digam assim, caramba, que pesado, isso é um esforço de adaptação pra mostrar o quanto que na obra original, o que o Peter Pan queria da Wendy também não era nada fofinho. Mas voltando aqui, no quadrinho a Wendy não se chama Wendy, se chama Anna. Eu não sei por quê, eu não sei se foi por direitos autorais, pra não ser processado, sei lá. É Anna. Mas é Wendy, só que é uma Wendy punk também. Só que é aquela punk de apartamento, sacou? Ela usa uma maquiagem mais pesada, cabelo arrepiado e tal, mas é uma mocinha tranquilinha, boazinha, gente fina. E tem, obviamente, os dois irmãos dela, que depois que chegam na Punklândia, vão se tornando punks aos poucos. E tem uma cena muito boa que o Peter Pan é perseguido, inclusive pelos seus aliados, e condenado à morte. E daí ele fala que ele quer o direito a ter o seu último desejo realizado. O pessoal concede, fala, tá, o que você quer? E ele responde, pô, eu quero comer a Wendy, no caso, a Anna. Só que isso começa a dar briga ali no grupo, e as meninas que fazem parte começam a dizer, não, antes eu, primeiro eu. E no meio dessa galera gritando, não antes de mim, primeiro e tal, um dos meninos, um dos irmãos da Wendy também grita, primeiro eu! Então você já percebe que essa ida à Punklândia serve pra você se descobrir nos sentidos mais plenos. Vamos lá, eu tô embolando porque, cara, é difícil explicar. Vamos olhar com calma a Punklândia. Então eu já falei, tem os meninos perdidos, que são os punks. Como eu disse pra vocês, tem diferentes tribos, e todas elas são baseadas em estilos musicais, ou subculturas urbanas da época. Vamos olhar pro Capitão Gancho? Pois bem, agora não é mais Capitão Gancho, é Capitão Topete. Aí você pergunta, por quê? Ora, porque, apesar de ele ainda ter um gancho, a gang dele são roqueiros dos anos 50. Toda a galera que curte rockabilly, sacou? Esse rock que também é country, ou seja, essa galera assim, que no fundo adora demais, Elvis Presley. No tanto que o Capitão Gancho aqui, basicamente, é o Elvis. Ou um dos tantos derivados de Elvis que adora um topete. Inclusive, briga de cabelo aqui é uma das coisas que mais rola e é um negócio seríssimo. Uma hora o Peter Pan que vai ser castigado e ele vai ser condenado a perder o seu moicano. Algo que o deixa completamente arrasado. Não tem nada pior na vida do que perder cabelo. Tá, não tá legal isso aqui. Mas voltando, então temos o Capitão Topete e temos outros grupos aí na ilha. Vocês lembram das sereias que aparecem no Peter Pan? Aqui é o Lago das Nifomaníacas. Eu não sei como é que isso vai ser mostrado nesse vídeo, acho que deve estar tudo desfocado. Porque é um bando de mulher pelada, parada. E é uma coisa que a gente sabe que sereia é também, né? O mito da sereia não é essa coisa fofinha. São seres que são metade mulher, metade pássaro, como era na mitologia grega. Ou metade mulher, metade peixe, como acabou se caracterizando mais pelos nórdicos e pela cultura moderna. Seja como for, é uma aberração que te engana pra te matar. Ela vai no desejo do cara, ela vai no tesão do cara pra depois o devorá-lo, consumi-lo no fundo da água. No tanto que é dito que o canto das sereias, ele só parece bonito porque você está enfeitiçado. Porque na verdade é um urro. Vocês já sacaram que aquele sinal de escola, de fábrica, se chama sirene por causa da sereia? Sim, não é uma coisa bonita, é um grito. Daí então que o que o Max faz aqui é adaptar. Não é mais sereia, é nifomaníaca. São mulheres que ficam ali num lago, moram numa caverna do lado e elas pegam os homens e as torturam. Inclusive, são torturas bem, bem pesadas. Aqui são cenas de sadomasoquismo, assim ó. Uou! Tem uma cena, inclusive, que a Sininho vai resgatar o Peter Panck com a ajuda da Wendy Barra Ana. E naquela ocasião, o Peter Panck tinha sido preso pelas nifomaníacas. Daí elas escutam urros e mais urros e a Wendy pergunta. Meu Deus, o que que tá acontecendo? E a Sininho responde, acabaram de estourar com o cu dele. Tá foda. E sobre a Sininho, vamos pra Sininho? Aqui, se recupera aquele espírito original. Ela é muito, muito invejosa. E ela tenta matar a Wendy Barra Ana. Inclusive, aqui a história dela é aprofundada, a gente conhece as outras fadas, a gente conhece a madrasta dela, que é uma prostituta. Óbvio. E como vocês podem ver aqui nessas imagens, que provavelmente estão cheias de tarjas ou desfoque, a Sininho é muito sensual. Inclusive, mais pro final do quadrinho, vai mostrar como é que ela, sendo pequenininha, tem relações com o Peter Panck, vai ter imagens mesmo, as posições. Vai explicar direitinho como é que faz o negócio. Então, caso você tenha o interesse de manter relações carnais com uma fada, leia esse quadrinho, porque no final vai ter posições, dicas bem explícitas de como fazer. Não me pareceu salubre pra fada, mas cada um sabe de si. E vocês lembram que também tinham indígenas na Terra do Nunca? Pois bem, aqui eles são hippies velhos. Inclusive, tem a contraparte da tigrinha, que era aquela princesa apaixonada pelo Peter Pan. No caso, a princesa hippie é uma referência à Red Sonja, ou seja, uma mulher ruiva e voluptuosa, que por ser hippie e defensora do amor livre, ela dá pra todo mundo. Inclusive, tem várias piadas aqui de corno, porque ela tem um marido e esse cara fica preso nos lugares por causa do tamanho do chifre e tal. Aí eu já acho, né, piada meio velha e tal. Porém, a ideia de uma princesa que o grupo tenta preservar e ela, no fundo, só quer poder transar, isso gera boas piadas aqui. Aliás, a treta entre os hippies e os punks se dá principalmente por causa das drogas que eles vão consumir. Um lado vai defender LSD, o outro vai defender heroína, ou outra coisa assim do tipo. É uma briga do como é que você vai, basicamente, ficar chapado. Mais uma vez aqui, o que essa adaptação faz é tentar, de um jeito bastante oblíquo, bastante indireto, resgatar parte do espírito da história original. Porque em muito, o Peter Pan é mostrado como um menino arrogante, mas pelo qual as meninas se apaixonam. Daí que nessa história aqui, a gente vai ver cenas extremamente explícitas do Peter Pan que se envolvendo com a princesa hippie, com as sereias, no caso, nifomaníacas. E, claro, tem a Wendy barra Ana, que ele só a levou para a Terra do Nunca, no caso, Punklandia, pra poder tirar o cabaço dela. Sim, isso é o que é dito aqui explicitamente. Eu só te trouxe aqui pra te tirar o cabaço. Que desperta, por sua vez, o ciúme da Sininho. Então, notem que essa história aqui, basicamente, é sobre muita gente querendo comer muita gente. A diferença, porém, nessa versão aqui de Peter Pan, é que ele é tão babaca, tão babaca, que chega mais pro final da primeira parte da história e todo mundo se junta pra matar ele. Tipo os roqueiros, os hippies, as nifomaníacas, todo mundo fala, cara, mata esse sujeito, ele é muito chato. Daí que esse álbum, que vai sair aqui no Brasil, ele compila três volumes. Que é tudo que saiu do Peter Pan na Espanha. E é nesse primeiro volume que tem mais essa referência ao Peter Pan original. A partir do segundo e do terceiro, aí, Max, o autor original, deixou a imaginação corressolta. Mas que vão servir, desta vez, pra fazer mais críticas ao que tava acontecendo naquele momento no mundo. Então, de certa maneira, esse álbum aqui, Peter Pan, que além de servir como uma perspectiva ao Peter Pan original, também serve pra produzir um comentário sobre o mundo nos anos 80. Mas vamos lá, vamos só passar aí rapidinho os próximos dois álbuns. O segundo, chamado Eulicantropunk, é o mais bobinho. Mas que serve pra gente ver aqui outras tribos se envolvendo no conflito. No caso, a gente vê agora os góticos, sim, os góticos são perigosíssimos. É gente rica, afetada, que quer muito poder e que vai passar com um cortador de grama na cabeça dos punks. Quando eu vejo esses góticos aqui sendo extremamente afetados, eu só consigo pensar no Tim Burton. Sério, eu imagino, sei lá, o Tim Burton aqui sendo o vilão desse álbum. Com o trilho sonoro do Danny Elfman, sacou? Aquelas musiquinhas. E outra tribo que vai aparecer aqui são os skinheads. Que não gostam de punk, mas acabam até fazendo uma aliança ao Peter Punk, porque ambos são desprezíveis e porque também os skinheads são muito burros. Aí no meio disso vai ter o Conte Drácula, que vai ser muito referência ao filme Nosferatu, de 1922. E também vai ter lobisomens, enfim, é uma pira neogótica aqui, completamente doida, regada, muita maluquice. Contudo, a crítica social foda vai estar no terceiro álbum, chamado Punk Dinista. Que é referência à Revolução Sandinista que aconteceu na Nicarágua. E que serviu pra correr com os Estados Unidos, embora eles continuassem pagando grupos de resistência contra o governo nicaragüense. Nesse terceiro álbum, o Peter Punk volta à Punkland. E aí ele descobre algo terrível. A Punkland agora pertence aos iups. Sim, são esses caras que só conseguem pensar em dinheiro. Só conseguem falar termos como meeting, job, date. Enfim, essa coisa nojenta que se banalizou por aí e que, sinceramente, a gente deveria exterminar. Não tô falando das pessoas, tá? Tô falando dos termos, mas... Nesse sentido aqui, tem uma provocação de fundo. Porque tudo na Punkland, apesar de ser muito errado, era livre. O sexo, as drogas e o rock'n'roll era acessível a todos. Daí que quando o Peter Punk volta, ele percebe que tem que pagar por tudo. Até mesmo as nifomanecas foram capitalizadas. Elas servem agora apenas pra fazer a economia girar. Pô, meu, nós somos uma locomotiva do Brasil. No caso, da Punkland, a firmeza. Daí, portanto, que a gente vai ver esses punks, os antigos meninos perdidos, se tornando guerrilheiros. E daí, novas tribos se juntam pra vencer os yuppies. Tem os antigos hippies, que acabaram se transformando mais em grupos de trash metal, glam rock. E tem a galera do hip-hop, que é muito habilidosa, talentosa e que mata geral com seu skate. Uma coisa que é típica da produção da Espanha, e eu preciso comentar isso porque acontece até os dias de hoje, é o quanto que você não vê pessoas negras. Isso me chama atenção até mesmo em animações infantis que vêm da Espanha ainda hoje. Você não tem personagens negros, isso é muito doido lá sobre eles. E aqui me incomoda o quanto que até mesmo quando se fala de hip-hop, ainda assim a gente tá falando de personagens brancos. Então, hum. Mas voltando, aqui como vocês podem imaginar, essa história vai virar uma grande guerra, e ela também termina por um gancho para um quarto álbum que acabou nunca sendo feito. O que é uma pena, porque eles iam avançar agora pra uma coisa mais Ilha da Caveira do King Kong. Então imagina os monstros que poderiam vir disso, mas não veio. Uma outra coisa legal de comentar aqui são as referências que o Max utiliza. Tem uma brincadeira aqui muito óbvia com Conan, o bárbaro. Inclusive, é emulado a capa, a espada selvagem de Conan. Há também referências aos antigos quadrinhos de guerra, em preto e branco, com páginas na horizontal. Mas a principal, principal referência vem do quadrinho belga. De um lado, a linha clara de Tintin, de Hergé. Que é chamada de linha clara porque todos os traços têm o mesmo tamanho, a mesma grossura. Os personagens são mais cartunescos, os fundos são mais realistas. Não há sombras e as cores seguem nesse tom meio chapado ou desbotado. Contudo, outra escola, e essa sim é mais ainda presente em Peter Pan, que é a escola de Marcinelli. Da qual o principal representante é Espirro, que não é muito conhecido aqui no Brasil. Contudo, a escola de Marcinelli, no final dos anos 70 e 80, teve um revival na França. Algo que foi chamado, para se contrapor à linha clara, de linha atômica. Que era basicamente um movimento revisionista dos quadrinhos belgas dos anos 50. Um dos primeiros vídeos aqui do canal eu explico essa história. Enfim, o ponto é que o grande artista aqui, que Max está se baseando, é Yves Chalain. Que é um outro gênio, que ainda não foi publicado aqui no Brasil e que tem trabalhos muito interessantes. Se vocês querem conhecer um outro cara bastante escroto, Fred Lombard é uma boa pedida. Outra coisa também que eu queria comentar é que a cena das nifomaníacas me lembra muito a Valentina do Guido Crepax. Então, nota, é um quadrinho muito sobre a história dos quadrinhos. Mas, acima de tudo, o Peter Pan é um detox da visão Disney de Peter Pan. É uma maneira de restituir tudo aquilo que tem de desconfortável na história original. Desde a exploração da Wendy, passando pela crueldade da Sininho, chegando na arrogância do Peter Pan. Enfim, todas essas emoções extremamente conturbadas daqueles que não querem crescer e que, no caso aqui, são meninos. Bem, tudo isso aqui a gente vê em Peter Pan. Por isso que combina demais o slogan Punk. Não há futuro para um menino que nunca vai crescer. Enfim, espero ter estragado pra caceta a infância de vocês. Espero ter apresentado um quadrinho muito bom. Que fica a dica, comprem. Vai me ajudar também. E no mais, deem dicas sobre versões extremamente peculiares dessas histórias fofinhas que a Disney nos vendeu. Eu adoro pegar tudo isso que a Disney fez e virar do avesso. Meu objetivo da vida é ser o anti-Disney. Inclusive, isso se aplica a mágoa. No mais, peço que vocês sigam a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e... Valeu, pessoal! Aliás, cabe dizer que tem muitas leituras sobre Peter Pan. Uma delas é pelo viés da psicanálise. Há quem veja no Capitão Gancho, por causa do Gancho, todo um símbolo de castração. Daí que o Peter Pan, que não quer crescer, é também aquele que não quer ser castrado pelo mundo adulto. Contudo, esse mundo adulto não para de chegar. Daí o tic-tac, tic-tac do crocodilo que vai devorar o Capitão Gancho. Daí o tic-tac do crocodilo que vai fazer.